Salve, salve galera, tudo aí com vocês, mano? Rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana. Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, a Vayne aqui na bot lane, certo? Pra quem não sabe, rapaziada, esse é o top 1 Vayne, tá? E hoje vamos assistir a partida desse monstro, mano, desse melhor jogador de Vayne aqui do Brasil, certo? É o Anigui, tá, rapaziada? Ele é muito brabo de Vayne, tá? Essa partida aqui eu já vi no replayzinho ali no preview, que ele destruiu o jogo. Então bora aqui, bora analisar e assistir a partida desse monstro, certo? Vamos que vamos, ele tá aqui já na região do mid pra dar aquele cover ali pra se tiver jogada. Double kill já foi aço, mano, o jogo já começou bem pra equipe dele, mas... Acabaram gastando alguns recursos, né, rapaziada? E também o adversário pegou uma kill, certo? Vamos que vamos aqui dar uma olhada nessa gameplay. Não esquece, se você gosta do conteúdo do canal, deixa o seu like, se inscreva, é muito importante, certo, rapaziada? E bora aqui, bora, pra essa partida. Lembrando, rapaziada, que talvez... É... Domingo, tá, rapaziada? Eu vou fazer uma live aqui nesse canal, certo? De mim jogando, mano, o ranked, tá? Então, coloque nos comentários se você apoia esse projeto de fazer uma live por semana aí, rapaziada, de 10 horas. É... Trazendo entretenimento aí, insano, um atrás do outro, rapaziada, live intensa, tá ligado pra vocês, beleza? E é claro, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, comentar quem vocês querem ver. Eu tô trazendo esse... Esse top 1, Vane, porque o inscrito pediu no último vídeo, tá? Do Orn, ele comentou. Mano, traz um vídeo do Vane, mano. Então eu tô trazendo aqui pra vocês, certo, meu pano? Então bora aqui, bora. Vane já começou aqui no... Dando aquele lixezinho ali na... Na região... Da... Do Red, né, rapaziada, da selva do Rammus, tá? E agora ela vai dar aquela ajuda aqui na região... Aquela ajuda não, né? Vai dar aquela... Aquela farmada, né, no early game. Aqui na região do bot, mano. Como eu tô percebendo, a Soraka, ela tá bem... Tá bem passiva na lane, mano. Até porque ela toma muito dano. Mas... É meio que o jogo é esse mesmo, tá? Esse jogo é do mestre, tá? A Vane é mestre. E a Dix, se não me engano... E a Soraka... Também. Ok? Vamos ver como que acontece o jogo. Vai farmando de boa, movimentando bastante. A Vane tá só tranquila. Pegou ali o Minion. Boa. Vamos dar uma olhada nas runas desse monstro. Ela movimenta muito bem, como vocês podem ver, rapaziada. Porque ela não pode ficar na frente dele. Porque ela tem uma Dix, dá o Fishbone nela, né? Que é o Qzinho de longe, né? A runa dela, rapaziada, é a... Tipo Fatal. É Triunfo, Lenda, Espontaneidade, né? E até a Morde. Do outro lado tem ali Gosto, Sangue e Caça Vorasta. Ali embaixo tem os Attack Speed. Vou farmar bem. E Damage. Boa. Vane vai dando a sua farmada. Ela não perde vida, que ela tá acertando todos os farms, tá? E a bot lane adversária tá avançada. Se der um passo errado, vai tomar dano, hein? A bot lane adversária, hein? Jogar de Vane, rapazinha, é lo alto. O cara tem que ser muito bom. Porque... Ele tem que dar o passinho na hora certa pra farmar, rapaziada. É muita intensidade. Olha a bot lane como é difícil de mexer, mano. É muita intensidade a lane, mano. Ó, vamos estar ameaçando o gank bot. Tem duas kills já, o time azul. Boa. Olha a jogada. O Ramos tá chegando. A V também tá por cima. A Soraka tá fora de posição. Vai tomando ali o engage. A Jinx tentou parar. O Ramos vai conseguir parar ali na mordidinha. Mas a Jinx tá perto da parede. A Vane conseguiu espinar. Causou muito dano. Clean se utilizado. Vane já mudou a aula pra V. Vai causando muito dano. A Soraka tá batendo. A Vane tá conseguindo dar auto-ataque. Tá exaustada. Tem a Lu. Tem o Curara. Meu Deus do céu. Olha o Shield. Tá quase morrendo. Tem a Lu. Tem o Ramos, rapaziada. Tá muito avançado. A Vane tá sem vida. Meu Deus do céu, rapaziada. Quase que a play acontece, mano. Quase que a play acontece. De uma forma muito ruim pra Vane, mano. Ela quase morreu, rapaziada. Ela tá vindo na Itada. Por isso que ela não conseguiu curar muito. O Curara. Mas... O pior das contas, deu ruim. Porque o Ramos ainda morreu, né? Mas eu ia conseguir cobrar. Aliás, dando o gank. Morreu não, né? Matou o Cork e o Ramos, né? Confundi. Deu bom, na verdade. Cara, jogar na bot lane em Yellow Out é muito tenso, rapaziada. Tem que ter muito controle do boneco. Tem que ter muita noção de game, tá ligado? Tem que conhecer muitas skills. Tem que conhecer o tempo das skills. Tem que saber se movimentar. Clica pra caramba, mano. É muito difícil, rapaziada. Não é pra qualquer um, não. Bot lane na lane, mano. Tá ligado? Tem que saber jogar pra jogar, velho. Além de que não é pra qualquer um, não. Tá ligado? É muita intensidade, ó. Desviou dos skills. Tá causando muito dano. É um passinho errado, acaba o jogo, mano. Vai farmando, beleza. Cara, por isso que o cara fira tanto no bot, né? Porque aí é uma lane difícil, mano. Os caras não sabem jogar. Olha, vai se chegando no Ramos no gank. Jogando muito bem. Vai dar o taunt. Vai tauntar. A Vini tá longe, beleza. Conseguiu tauntar o cara. Mas matou. Beleza, causou o dano. Tem a Diggs ali. Foi stunada. Morreu. Deixaram aqui com a Vini ainda. Boa. Boa, mano. Duas kills do Ramos e deu dois ganks no bot, tá? Que já dando aquela tiltada na botinha adversária. Até porque... A botinha adversária jogou super bem, né? Na última play, né, rapaziada? Porra. Eles jogaram muito bem, né, mano? Eles jogaram muito bem. Tipo, eles saíram do 3v2 ali. Ainda quase mataram a Vini, tá ligado? Tipo assim, eles jogaram super bem a botinha adversária, mano. Vamos ver com o Neutro, com... Olha o Gold... Nossa, mano. É muita vantagem de Gold já. Caralho. Eu nem vi isso, velho. O último resultado tá com muita vantagem, mano. Muita vantagem. E o Farming não tá tão diferente, não. É que tá ganhando, hein, Farming, né? Maravilha. Nossa, a vantagem de Gold já tá muito alta, mano. É 11.600 contra 10, tá ligado? É, mas agora tá começando a virar o cara, os caras. Matou o Saiyan agora. O último adversário pegou um dragão, é bom. Saiyan morreu e renasceu. A Vini vai movimentar pra região do bot agora. Tem um Yasuo ali no mid. Esse jogo tá interessante. Vai movimentando. Se eles vão ali, o Shieldzinho à Lulu, ela vai dar aquela protegida, né? Boa. A Vini farma bem, hein? Olha. A Vini farma super bem, cara. Ó, os caras tá dentro do Covil, hein? Pode ser pego, hein? Tem parede, tem a Vila aí por perto. O Ramos tá longe, é muito perigoso. Meu Deus do céu, olha a jogada. Nossa, a Vini joga, hein? Nossa, olha ela desviando da skill, rapaziada. Olha ela desviando da skill, mano. Que bagulho insano, velho. Meu Deus, o cara é muito bom de Vini, mano. Caralho, velho. Caramba, mano. Meu Deus, cara. Nossa, que bagulho bonito de ver, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Como é bonito ver Vini jogando, mano. O cara é muito bom, velho. Ele não toma skill, ele não tomou nada. Você viu que ele não tomou nenhuma skill, rapaziada? Como é essa agora? Ele não tomou nenhuma skill, mano. Ele não tomou nenhuma, ele desviou de tudo, rapaziada. Dá até vontade de voltar. O cara desviou de tudo, mano. Tudo que era skill, tá ligado? O cara desviou de tudo. De tudo, tudo, mano. É muito bom, velho. Vamos ver aqui. Voltou para a lane phase. Vamos ver o que ele tem de item. Ele tá de bota, tá? E duas espadas. Padrão. A Jinx também tá de bota. Cara, ela desviou de tudo, mano. É incrível, meu, cara. Eu gostei demais quando vou gravar gameplay, cara. Merda. Boa. Penny vai dar recalzinho, vai acelerar. Vai voltando para a lane ali. Vamos ver o item que ela tá. Fez um cetro vampírico, é um bom item para ela. Voltou para a lane, vai dando aquela farmada. Boa. Só farmando de boa ela, tá? Tem total noção do tempo do bagulho ali. Boa. Olha o Kork, vai chegar no gank, não vai morrer, não vai matar, não. A Lu dá muito move speed, cara. A Lu bufana demais o move speed, não tem como. E a Vini tá jogando bem também. Além dela ter bota, né? O Kork gankou mal, não conseguiu nada. A Vini tá full life, a Lulu também. Vai farmando de boa. Tá pronto. Ela tá querendo dar win, eu tô vendo. pela mão vinda não dela, ela quer lutar, velho. Boa. Tá farmando. Ok. Vai pegando recurso. Nossa, acelerar até os caras voltar, que senão vai ficar esse tédio aqui. Ó, duas kills pro time vermelho. Chegou a Jings, vai ter troca. A Jings tem item. Ó o dano, vai causando dano. Nossa, achei que tava indo mais rápido, porque a Vini move muito, muito rápido. Tá ruim de farmar, porque a Lulu tá roubando agora, né? Com a Pix. Ó a jogada, hein? Nossa, ela não acerta a Jings, não acerta nada. A Vini não toma uma skill, cara. A Vini não toma uma skill nesse jogo, velho. O cara é muito bom de Vini, mano. O cara tem o dom, rapaziada. E quando o cara tem o dom, meu amigo. Quando o cara tem o dom, ele tem o dom, mano. Não tem nem o que falar. Vai só de boa aqui. Não vai acontecer nada na lane, cara. Vamos ver se vai esperar acontecer alguma coisa. Só farma, farma, farma. Acelerar, velho, quando vai acontecer alguma coisa. Dragãozada. Vai chegando a Vip pra dar aquela cobrada. Tem a Vini ali, vai fazer nada, morreu. Nossa. Tentaram, mas não conseguiram, não. O balão da Jings passou reto. A Vini caetando. Tá causando muito dano. Tem ali, rapaziada, Jings batendo, mas não consegue. Tá abufada. Tá ali com a sua ultimate, rapaziada. Causando muito dano. Não tomou nada. Nossa! Meu Deus do céu. Não dá nem pra narrar. Nossa, ele é muito bom de Vini, mano. Ela não toma nada. Ela não toma skill, rapaziada. Não toma skill, mano. Ela só tomou o bagulho que ele tava no pé dela. Movimentação impecável do jogador, mano. Movimentação impecável, mano. Impecável mesmo. Movimentação de Raelo, rapaziada. Vamos ver o farm dela? Ela tá com... 3 barra 0 com... O arco escudo na mão e os itens completos já, mano. Arco escudo e bota aí. E adoram vir uma pote, ó. Não de nada essa velha, hein. Tá na paz. Eu acho que ela mata os caras sozinhas. Sem ajuda. Eu acho que ela faz 1v2, mano. Ó, ela não toma nada, velho. Bizarro, mano. Bizarro como ela não toma nada, velho. Ela tá controlando... Olha ela controlando a wave, rapaziada. Porque ela sabe que ela vai curar por causa do item dela. Ela apanha pra wave sabendo que vai controlar. Vai farmando de boa. Só farmando na paz, né? Ó, só farmando na paz. Ela não quer avançar, não. Aquela que tem espaço que a Lulu vai dar recal. Lulu não, Ramos, né? Não, Ramos e o Ghost. Olha a play, rapaziada. Vai causar muito dano. Tauntou ali a Soraka. Vai acabar empurrando a Dix. Mas não conseguiu. A Vene foi parada ali pela Mordidinha Flamejante. Vai causando muito dano. A Vene tomou ultimate da V. Mas ela tem ali a skill da Lulu pra bufar. Tá grande, tá altada. Vai causando muito dano. É 2x1, rapaz. 3x3, quer dizer. Tá curando demais a Soraka. Não tem corta-cura do time azul. Vai matando ali a V. Vai causando muito dano na Jinx. É muito perigoso. Conseguiu matar no limite da play, rapaziada. E ela quer matar a Soraka ainda no dive, hein? Quer dive a Soraka, não quer nem saber, velho. Nossa, matou. Caralho, meu amigo. Dá vontade de colocar em slow motion. Não dá, não. O cara é impecável, mano. A gameplay é impecável, cara. Ele não para um auto-attack, mano. Ele não para de bater, velho. Parece uma dança, velho. É muito bom, cara. É muito bom mesmo, mano. Ele é muito bom, rapaziada. Tem que falar, mano. Vou acelerar que ela vai dar recall agora. Soraka caiu. O cara é muito bom, mano. Tem que falar, tá ligado? Vai batendo aqui na torre. Tá chegando ali o sign. Vai causar ultimate. Vai, tá batendo na torre e vai lutar. Vai, vai batendo na torre e vai lutar. Vai pra cima da luta, hein? O saio tá dando slow. Vai causando muito dano. Vai pegar aqui, eu vendo? Pegou o resto. Pegou ele aqui, ele resta. Na tranquilidade. Eu acho que a botinha ele quitou, hein? Botinha de adversário quitou, hein, rapaziada? A botinha de adversário quitou sem dó. Acho que os caras quitaram, hein, mano? Mais um dragão. A botinha de adversário quitou sem dó, mano. Os caras desistiram do jogo. Ela movimenta agora pro meio. Ganhou a lane dela, agora vai pro meio, né? Vai causar um dano. Silas roubou a ult. Mas tá chegando a Vayne pra bater. Matou a Vayne na finalização. A Jinx voltou pro jogo, não quitou, não. Silas errou o negócio. Tem o Kork ali. Vai causando muito dano. Vai correndo pra trás. E o Rammus tem a Lulu também pra dar aquela ajuda. Ela vai matar, hein? Ela vai lutar, hein? Matou. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, olha ela jogando. Olha isso, olha o slow motion. Matou mais um. Três kills, velho. O cara é muito bom de Vayne, não tem como. Vai acabar agora, é só o Render. Se não pôs o Render, a base cai inteira. O Render. É isso. Rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Esse foi o Top 1 Vayne. O cara é muito bom, mano. O cara, o que vocês acharam? Coloca nos comentários aí, certo? Tamo junto, família. Até o próximo vídeo, mano. E tchau. Comente quem vocês querem que eu traga no canal, tá, mano? Top 1 Sion. Top 1 Sailas. Top 1, sei lá. Top 1 Sion. Top 1 God. Top 1 Yori. Coloca nos comentários, tá? Tamo junto. Tchau. Tchau.